O Cajamanga é uma fruta conhecida em todo o Brasil. Nós temos mudas para comercializar aqui nas páginas do Mercado Livre da variedade Anã. E segundo o Dr. Harry Lorenzi, ele pode ser chamado de Cajarana ou Taperebá do Sertão. Existe a variedade mais adocicada e uma variedade bem mais ácida. Nós comercializamos as variedades mais adocicadas. Ela pode atingir no máximo 2 metros de altura, essa variedade Anã. Mas você pode podá-la na altura que você desejar. Ela aceita muito bem ser cultivada em vaso e jardim. E é uma fruta bonita, bem adocicada, deliciosa e as crianças adoram. Muito obrigado e consulte as nossas páginas do Mercado Livre, onde nós temos mais de 180 espécies de frutíferas. Boa compra! Boa compra!